Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal. Neste vídeo, nós vamos fazer um render usando o modelo do tutorial de modelagem Pighead. Eu vou deixar o link aqui em cima caso não tenha visto. O software que vamos usar é o Maverick Studio, bem parecido com o KeyShot. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele seu like maroto para mostrar para o YouTube que você curtiu o conteúdo e não esquece de ativar o sininho. E importante, marca todas as notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. E vamos de tutorial. Eu abri novamente aqui aquele projeto que a gente modelou no tutorial Pighead. Do jeitinho que a gente tinha modelado. E o que a gente tem que fazer agora? Exportar um arquivo que a gente possa importar dentro do Maverick. Com todas as subtools renomeadas e organizadas, podemos exportar diretamente por aqui. Export. Nesse momento não vai estar fpx. Você muda por aqui. Escolhe aqui embaixo, ou aqui em cima no caso. Fpx. No caso, eu já tinha exportado o arquivo. Vou substituir. Ele vai aparecer essa tela. Não precisa mexer em nada. Deixa do jeito que está aqui. Mesmo se o seu tiver marcado alguma coisa diferente, marca aqui e põe All. Pronto, o arquivo foi exportado. Já na tela do Maverick Studio, como nós vamos importar o FBX? Vem aqui direto em ZBrush. Import ZBrush Model. Pega o FBX. Abrir. Ele abre essa tela inicial para você escolher qual cenário de iluminação você quer. Eu vou escolher qualquer um aqui. E depois a gente pode configurar, alterar as luzes do jeito que você quiser. Vou pegar esse aqui. Aqui ele mostra o modelo que nós estamos importando. Pronto, temos o nosso modelo importado. Ele está bem grudado ao chão. Eu quero subir ele um pouquinho. Então, eu vou selecionar essa ferramenta aqui. Vou selecionar em Objects. Root Nodes. E aí eu vou subir. Com o Scroll, você consegue dar um Zoom In, Zoom Out. E se você pressionar o Scroll, você consegue arrastar o objeto. E aí eu vou selecionar o Scroll, você consegue arrastar o objeto. Vou fazer um pouquinho mais de lado. tudo aqui ó sim tá bom a gente pode adicionar algumas luzes também aqui em lights vou adicionar o spotlight e já adicionou a luz a cena e a gente pode mover a luz também ficando aqui ó e arrastando na tela com o botão pressionado e eu quero colocar essa luz e esse com ela selecionada a gente pode aumentar a intensidade o size dela também e desligar a visualização dela na cena vamos adicionar mais luzes aqui também ó pegar a great light front movimentar um pouquinho mais aqui também diminuir um pouquinho a intensidade e eu vou adicionar também a great light right é para difundir um pouquinho essa região criar mais uma para o left a gente iluminar essa área aqui um pouco vou diminuir um pouco a intensidade eu quero um pouco mais de luz aqui nessa região do topo da cabeça dele a gente pode adicionar um top pronto essa iluminação já tá legal vou adicionar também um backlight mental size dele porque o nosso modelo ele é bem pequeno diminuir um pouco a intensidade só para ter esse recorte dentro do maverick existe um painel chamado light mixer onde você vai mixar todas essas luzes aqui eu já poderia fazer um render do jeito que tá aqui mas a gente pode melhorar mais ainda o mix de luz light mixer ativar esse botão e agora a gente pode mexer na intensidade de cada luz e o ambiente diminuir a força de iluminação do ambiente esse primeiro canal que é o light back eu posso aumentar ou diminuir no canal 2 light front deixar dessa forma light left light right light top e o spotlight spotlight eu vou diminuir um pouquinho que ele tá bem intenso ali inclusive nós podemos mutar a visualização da cena pelo light mix aqui também tá vendo que tá tendo um reflexo aqui mistura de flor desliga o olívio pronto já temos o nosso personagem preparado para o render quero mexer um pouco mais na gestura dele lá o especula é um pouquinho mais de especula aqui Em specular, vou diminuir o roughness. Três nove e meia, já fica legal. Fazer a mesma coisa no queixo. No olho, a gente pode reduzir bem o roughness. A íris dele também é a mesma coisa. Dentinho também. Lembrando que esse vídeo não é um tutorial aprofundado sobre o Maverick. É só para ser bem objetivo mesmo, para você fazer seu render de forma rápida. A gente pode deixar também um pouco de aparência de pele com o Subsurface Scattering. Para ajustar o Subsurface Scattering dele, a gente tem que ativar essa função aqui. E aí ele aparece mais opções de ajuste. Vou fazer bem extremo para vocês terem uma ideia do que que ele faz. Eu, no caso, quero mexer bem pouco nessa parte. Vou fazer a mesma coisa no queixo. Uma coisa que eu não mencionei é que no Light Mixer, aqui nos canais de ajuste de intensidade, você pode mudar a cor das luzes também. Por exemplo, Light Right. Vamos colocar um azul. Com todos os ajustes feitos, a gente já pode partir para o render. Aqui em Compositing, marca essa função render sets. E aí ele habilita aqui ó, backdrop objects as a layer. Add back plates as a layer. E no painel de render, pode habilitar também o alpha. Ambiente occlusion. Read for Maverick FX, também pode deixar ativado. E aqui a gente vai mudar as medidas. Eu quero um render de 2K. Aqui no Output, vou direcionar para a pasta. E o formato do arquivo, vou colocar em PSD 16 bit. Vou ativar também o denoiser. O sampling, vou deixar em 9. Aqui na resolução, eu digitei a resolução que eu queria, mas você pode escolher por aqui também. Inclusive eu vou até aumentar, vamos colocar para 4K. Pronto. E agora, final render. Apesar de ser um tutorial bem raso em relação ao software, a intenção foi mostrar uma outra opção de render para os seus projetos. E se você curtiu esse tutorial, deixa seu like para ajudar o canal, compartilhe esse vídeo em sua rede social e se quiser pode me seguir lá no Instagram também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí